Meu nome é Gustavo Costa, eu tenho 22 anos, sou aluno da LS Educacional, é um orgulho para mim estar na faculdade de LS. E um dos motivos que me fez escolher estar aqui é porque aqui tem professores com mestrados, doutorados, e isso pode acrescentar muito para o meu futuro. Meu nome é Kedma Alves, sou aluna da LS Educacional. A LS é a primeira instituição a receber o selo de qualidade do COFEM. Eu percebi muito que aqui na LS os cursos são altamente voltados para o mercado de trabalho, especialmente os de pós-graduação. Um aluno que escolhe fazer o curso de pós-graduação aqui na LS, ele rapidamente é incluso no mercado de trabalho. Os nossos laboratórios são altamente equipados e isso traz uma segurança para o aluno. E tem duas unidades no Distrito Federal, uma em Ceilândia, uma em Taguatinga, ou seja, sempre perto de você, sempre perto de nós. É muito interessante, eu me sinto muito feliz de fazer parte desse time da LS.